Olá, gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? O tema de hoje é, será que essa pessoa pensou em mim? Vamos ver, gente, se essa pessoa está pensando em você. Bom, lembrando a vocês que quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386, meu nome é Igor, tá? E aqui é uma tiragem coletiva, né, gente? Nem sempre bate para todo mundo. Mas, se não bater, você faz uma consulta particular, entendeu? Ou escolhe outro montinho, marca os seus amigos, entendeu? Compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, como pensou. Hoje é o pensamento dela e o sentimento dela, tá bom? Vamos ver o que ela pensa e o que ela sente por você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, siga a gente nas redes sociais, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos e marque os seus amigos. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3, faça a sua escolha. Mentaliza, tá bom? Mentaliza a pessoinha. Eu vou dar início para o vídeo não ficar longo, tá bom, gente? Vamos lá, para quem escolheu o montinho número 1, tá bom? Se essa pessoa pensou em você e o sentimento dessa pessoa por você, gente, tá bom? Para quem escolheu o montinho número 1, gente, olha só. Essa pessoa está com o coração partido, o pensamento dela de coração partido, um pensamento de conflito. Essa pessoa, ela está passando por um... Ou ela foi traída, tá? Ou ela está atrás de clareza, entendeu? O que que acontece? Eu vejo aqui ela arrependida de alguma situação, ela com remorso, tá? Esse é o sentimento dela por você, tá? Provavelmente ela pode ter te falado alguma coisa, brigado com você. Alguma coisa ela fez, tá bom? E o que que... Qual é o outro pensamento dela, além desse remorso todo, tá? Essa pessoa, ela está insegura, tá? Ela está procurando uma estabilidade, entendeu? E com isso ela pode ter ferido você. Ela pode ter falado alguma coisa para você que você não gostou, entendeu? Mas o lado bom, qual é o lado bom? Essa pessoa tem muito desejo por você, tá? Essa pessoa te deseja também, ela pensa muito em você, tá bom? E o que que ela vai te... Qual o pensamento dela? O pensamento dela te dá uma estabilidade, tá bom? Ela quer o controle, ela quer o controle da situação. Ela está arrependida de alguma coisa que ela tenha feito para você e ela vai controlar a situação para poder resolver esse problema com você. Qual o sentimento dela? Essa pessoa, o sentimento dela por você é um sentimento de posse, de apego. Ela tem muito ciúme por você. Tem carinho, tem uma paixão, entendeu? E é uma pessoa fiel a você. Então o que acontece? Automaticamente é por isso que ela pode ter te ferido, entendeu? Alguma briga, alguma discussão, ela pode ter sido um pouco agressiva com você, entendeu? E é isso, gente. Essa foi a opção para quem escolheu o número 1, tá bom? Esse foi o sentimento e o pensamento dessa pessoa por você. Montinho número 2. O pensamento dela por você, tá? E o sentimento dela por você. Bom, vamos lá, gente. Lembrando, se não bater para você, entendeu? Marca uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386. Qual o sentimento, qual o pensamento dessa pessoa por você, tá? Bom, o momento é muito favorável. O pensamento dela por você é esse, tá? Ela acha que você está no caminho certo, ela acredita que ela também está no caminho certo e ela acredita que vai colher frutos com você, tá? Depois de muito esforço, ela está vendo que vai valer a pena. Alguma coisa, acredito que vocês estão distantes. E essa distância fez essa pessoa acordar para a vida, entendeu? Então o pensamento dela é de ter felicidade com você, entendeu? Ela está muito confiante que vai ter êxito nessa relação com você. Mas depois desse afastamento, vocês provavelmente estão distantes, entendeu? E qual o sentimento dela? Essa distância fez ela ficar no desgaste, fez ela ficar com medo de te perder e por isso que ela vai até você. O sentimento dela é esse, é o sentimento de te procurar, de fazer as pazes, entendeu? De consertar o que está errado, de se reaproximar, entendeu? Para quem escolheu a opção número 2, muito positivo, parabéns, tá? Gente, siga a gente nas redes sociais também, tá? É só escrever Enigma do Oriente e você vai achar a nossa rede social sempre. Opção número 3. O pensamento dessa pessoa por você e o sentimento dessa pessoa por você, gente. Bom, aqui o sentimento dessa pessoa. Essa pessoa tem muito tesão por você, muito desejo, tá? Essa pessoa, ela... E isso deixa ela com dúvidas, tá? Ela tem medo do que ela sente por você, tá? E ela vai superar qualquer desafio para estar com você, porque essa pessoa, ela quer um início com você, ela quer um relacionamento com você, ela quer celebrar com você. Esse é o pensamento dela. Ela tem muito amor por você, tá bom? Se vocês estão separados, ela quer um recomeço. Se vocês estão juntos, ela quer algo mais, tá? Se vocês brigaram, ela quer uma cura para isso, entendeu? E qual o sentimento dela? Ela sente que você é uma pessoa importante, importante para ela. Ela sente que você é uma pessoa... Você é tudo na vida dessa pessoa. Essa pessoa já tem sentimento por você enraizado, entendeu? Ela quer colher frutos, ela quer prosperidade de amor, entendeu? Então, aqui está muito positivo. Já tem o sentimento enraizado. Então, o número 3 foi sensacional para mim, entendeu? Essa pessoa, ela pensa em você com amor e sente amor por você, tá bom? E vai consertar qualquer coisa que tenha abalado o mundo de vocês aí. Ela vai consertar para estar com você, porque essa pessoa tem sentimentos, tá bom? Parabéns para quem escolheu a opção número 3. Esse é o Conalígma do Oriente.